Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia é, sem dúvida, Melquisedeque. Ele parece surgir do nada e sumir do nada na história. Mesmo não aparecendo nada sobre sua origem, nem sobre sua morte, a Bíblia destaca claramente a sua importância, chegando a traçar um paralelo entre ele e o nosso Senhor Jesus Cristo. Melquisedeque era rei e sacerdote de uma cidade chamada Salém, que era o antigo nome da cidade de Jerusalém. O nome Melquisedeque significa rei da justiça, e vem do hebraico Malquisedeque. E o nome Salém, a cidade da qual era rei, significa paz, segurança. Logo, Melquisedeque também significa o rei da paz, conforme Hebreus 7.2. Melquisedeque aparece por primeira vez na Bíblia, no capítulo 14 do livro de Gênesis. Após Abraão derrotar em batalha reis que tinham tomado seu sobrinho Ló como prisioneiro, nessa ocasião, Melquisedeque vem até Abraão, trazendo pão e vinho, e o abençoa. Em retribuição, Abraão lhe dá o dízimo de tudo. O nome Melquisedeque é também mencionado no livro de Salmos, estabelecendo uma relação entre o sacerdote de Jesus Cristo e Melquisedeque. Jurou o Senhor, e não se arrependerá, Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110.4 No Novo Testamento, aparece no livro de Hebreus, estabelecendo um paralelo entre Cristo e Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, é por interpretação rei de Justiça, e também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7.1.3 São muitas as teorias que surgem para tentar desvendar a identidade deste personagem. Entre elas, Melquisedeque era Enoque. Não há nenhuma evidência bíblica de que Enoque tenha voltado dos céus, após ter sido levado por Deus, conforme Gênesis 5.18. Nem na transfiguração de Jesus ele sequer apareceu. Então esta hipótese está descartada. Melquisedeque era o próprio Cristo, antes de encarnar. Não se tem registro de que Jesus tenha sido rei de nenhuma cidade terrestre, antes de encarnar. Além de ser ilógico, o autor de Hebreus, fazer uma analogia de Jesus com ele mesmo. Melquisedeque era um ser humano, e talvez um dos seus descendentes seja Adonis Zedek, o rei de Jerusalém, que fez uma confederação para guerrear contra Israel, liderada por Josué, conforme Josué 10. Por último, temos a hipótese, mais plausível. Segundo algumas tradições rabínicas, Melquisedeque é Shem Ben-Noah, ou seja, Sim, filho de Noé. E antes de que alguns possam dizer que ele já estaria morto naquela ocasião, devemos lembrar que ele viveu mais de 600 anos. Se fizermos os cálculos, nos baseando em Gênesis 11, descobriremos que ele foi contemporâneo até de Isaac. Mas por que ele usaria o nome de Melquisedeque, e não Sem? Segundo algumas tradições judaicas, Melquisedeque, rei de justiça, ou meu rei justo, pode não ser o nome dele, e sim apenas um codinome ou título. Talvez não seja Abraão, o primeiro homem a ter seu nome mudado por Deus, para ser mais condizente com aquilo que ele seria. Pai de muitas nações. Como todos sabemos, antes ele se chamava Abraão, com apenas uma letra A. Outro caso similar, ocorre com Getro, sogro de Moisés, que também era rei e sacerdote. Em alguns casos, ele é chamado de Reuel, conforme números 10, 29 e 30, e Êxodo 2, 18 e 4, 18. Getro significa superioridade, predomínio, primazia, enquanto a palavra Reuel, significa amigo de Deus. O nome Reuel, provavelmente, era apenas um título, uma descrição do cargo que ele ocupava na região de Midian, pois expressa melhor a ideia do sacerdócio. E o fato de ele não ter genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, na antiguidade, a semente de uma pessoa, era contada a partir do seu primogênito, o primogênito de Sem, era Elã. Os selamitas foram destruídos por Abraão, na guerra para libertar seu sobrinho. Logo, ele ficou sem descendência direta, passando a descendência de Sem, a ser contada desde Abraão. A sua ascendência também foi destruída no dilúvio, ficando sem genealogia. Outro ponto a colocar, é que o fato dele viver centos de anos, comparado com o que viviam as pessoas daquele tempo, fazia com que muitas pessoas o vissem como um ser eterno. A hipótese de Melquisedeque ser filho de Noé, realmente faz sentido. Abraão conhecia Melquisedeque, caso contrário, jamais teria dado dízimo a ele. Melquisedeque, ao trazer pão e vinho, e dar a bênção sacerdotal, provavelmente estava fazendo a passagem de bastão, para Abraão, que a partir daquele momento, passaria a exercer o papel de príncipe e sacerdote de Deus, passando sem o Melquisedeque a sair de Sena, e deixar Abraão como representante de Deus na terra, a partir do qual, todas as famílias da terra seriam benditas. Melquisedeque, como seu nome diz, foi um rei justo, um homem que praticava a justiça. Ele se mantinha justo, apesar da influência negativa do paganismo, e da perdição que tinha em volta, chegando sua figura sacerdotal, a ser comparada com a do Nosso Senhor Jesus. Melquisedeque, provavelmente, percebeu que sua descendência, tinha se tornado iníqua, e escutou os conselhos de Deus, e no lugar de passar o sacerdócio, para os seus descendentes, deixou isso nas mãos de Abraão, assim como Deus, provavelmente tenha pedido a ele. Que nós possamos ser iguais a Melquisedeque, fontes de luz, no meio à iniquidade existente em nossos dias. E bom, até aqui chegou o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, e compartilhar este conteúdo nas suas redes sociais. Um grande abraço, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!